E aí galera, sou o DJ Mark Mark, bom, tô aqui na rave, tá bem legal, aí vou tocar daqui a pouco E antes de eu tocar, eu tava a fim de ver um clipe que é o Running Size Heroes Que a gente vai conferir agora aí na sua tela, beleza? E aí E aí